O Teatro Amazonas abriu as portas com o espetáculo de Natal. E se você quiser assistir com a sua família, com seus amigos é muito fácil. Corre no site da Cultura do Amazonas, cultura.am.gov e agende a sua vaga porque elas estão limitadas. As sessões acontecem às 8 horas da noite, exceto aos domingos, que tem sessões às 11 horas da manhã e ainda às 7 horas da noite. O musical conta com dois elencos que vão se revezar no palco. Entre os convidados especiais estão a atriz Edneusa Sado e a vice-campeã do The Voice Kids deste ano, Isabelle Ribeiro. E lembrando que a fábrica do Papai Noel ainda não disponibilizou novas vagas para visitação. Mas fique a tempo no site da Cultura que logo logo as novas vagas devem ser disponibilizadas. Essa é a campanha O Mundo Encantado do Natal, onde a alegria é feita de magia. Para conferir toda a agenda, acesse portalcm7.com e não esqueça de ficar sempre atento nas nossas redes sociais. Portal CM7, Manaus e o Mundo cabem aqui.